Música Padre, hoje é o dia de Santo Antônio, qual a importância do santo para a igreja católica e para os fiéis? Eu penso que Santo Antônio foi assim uma pessoa que viveu uma fé de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito alegre e no mundo que nós estamos vivendo, que tem sede de Deus, uma sede de amor, Santo Antônio é aquele que repartia isso com as pessoas, dando testemunho do seu amor a Deus, do seu amor a Jesus Cristo como nosso Salvador. Também no mundo de tantas desigualdades, de tantas injustiças, Santo Antônio era uma pessoa irriqueta, ele não se conformava com as desigualdades, com a pobreza, com a escravidão no seu tempo em plena Idade Média. Então a todos que ele encontrava, ele repartiu pão, comida, o pão da vida que é o próprio Jesus, era uma pessoa irriqueta e ao mesmo tempo repleta de esperança, por isso que ele é conhecido como Santo dos Pobres, porque repartiu amor, conscientizou as pessoas para uma maior justiça e ele soube integrar muito bem a oração, o estudo e a caridade. Então é um homem de uma atualidade muito grande e para nós, no caso como católicos, ele é assim, então um exemplo que num mundo com tantos desafios, nós devemos de fato colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou de modo muito especial pelos gestos fraternos. Santo Antônio disse, o mundo está cansado de palavras, mas está carente de ações, é algo que ficou marcado na vida dele. Então que possamos agir conforme ele nos ensinou, buscar nos estudos, na Sagrada Escritura, nas pesquisas e nos acontecimentos da história, a verdade, a vida e a justiça que tanto sonhamos e queremos. Um abraço a todos.